Fala meus amigos, eu estou aqui no ateliê aqui do Beto, de João Neiva, é um cara que fez os primeiros, um dos caras que primeiro fabricou ukulele no Brasil, aqui estão alguns trabalhos deles aqui, tem um violão sensacional que eu estava enrolando aqui, tentando fazer um barulho aqui, e aí está aqui a oficina dele, só uma parte, é gigantesco aqui, ele dá curso, Fala aí Beto, um pouco do seu trabalho, como é que funciona? Eu comecei com o ruralê, meu patrão, no caso, trouxe na época, eu trabalhava fichado, esse aqui é um dos primeiros instrumentos que foram feitos, há 12, 10, 12 anos atrás, e como disse, eu sou um dos primeiros a fabricar o instrumento, aí depois que veio a febre, né, do instrumento, esse ukulele no Brasil, que até e tal, há 10 anos atrás, ninguém conhecia. Para quem não conhece, o Beto, ele trabalhava na Vivace, né Beto? Isso aí, Vivace. Vivace que tem muitos instrumentos conceituados aí, exporta mundo afora, fabrica vários instrumentos top de linha, e aí está o trabalho dele. Eu cheguei aqui de surpresa, peguei ele de surpresa, ele foi muito educado aqui, até me recebeu, ele estava fabricando aqui. Fabricando, tabaco, né, e tem um produção, dois de produção, na produção, né, que é o instrumento encomendado. Enfim, legal que também, no caso, eu dei curso, né, formei já com vários meninos, né, de crianças, curso no Instituto Preserva Arte, né, enfim, e curso individual. Eu dou aqui no meu caso também. E o Beto estava falando uma coisa muito legal, que futuramente, eu nem vou divulgar aqui e falar agora, mas ele está com um projeto aí, e vai ter ukulele aí, gente, você que sonha em ter um instrumento desse aqui, instrumento artesanal, todo maciço, tá? Isso aqui não é instrumento feito em série, tem todo um trabalho especial. E ele vai estar com um projeto aí, até ano que vem, provavelmente, né? Com preço totalmente, assim, para competir com instrumento feito... Competir até com loja mesmo. Com loja, incrível, que... Estou com o contato do Beto aqui, vou acompanhar esse projeto. Quando sair, vou fazer a questão de divulgar. E é sensacional, porque um instrumento feito com o Luthier é coisa que... É um sonho de todo mundo que é instrumentista, entusiasta. Olha esse violão que sensacional. E aí ele dá esse curso interessante, que é aqui no Espírito Santo, na cidade de João Leiva. Aí você aí que tem disponibilidade, pode fazer, como se diz, um tour, né? Um turismo, e fabricar o seu instrumento. Você paga o curso e sai com o instrumento pronto, né? É interessante demais. E eu vou deixar no vídeo aqui o contato do Beto, para vocês entrarem em contato com ele. Vocês vão ver que é uma coisa assim, eu nem vou falar nada aqui. Ele fala os detalhes para vocês. É uma coisa, assim, espetacular, tá? É sensacional. Um preço totalmente, para mim, até simbólico. Porque o que ele me falou aqui, eu não estou nem acreditando. O valor do curso e você sair com o instrumento. É algo sensacional. Então, o interessante também, João Leiva, é a cidade dos Lutier, né? Os Lutier, Lutier. De violino mesmo, nós estamos, foi feito em Taduí, no conservatório de Taduí, um concurso dos melhores fabricantes de violino. Foi o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto lugar, por duas ou três vezes consecutivos. Até paramos de, até parou de competir, porque já estava achando até que era marmelada. Então, esses melhores Lutier, de fita, labiação e instrumento, estão aqui, não deriva alguns, né? E estamos aqui, dá muita luta, né? Já há de dez anos. E se Deus quiser, vamos chegar lá também. Esse sonzinho que vocês estão escutando aqui é o filho do Beto, que está aqui já. Já tentando ali, já aprendendo, fazendo os seus primeiros acordes aí. Ô gente, então é isso aí. Fico muito feliz aqui, o Beto, muito obrigado por ter me recebido. Como eu disse, eu cheguei aqui, cheguei aqui de surpresa, ele estava atrapalhando, trabalhando, né? E eu cheguei atrapalhando o trabalho dele. Mas é sensacional, gente. É isso aí, olha o trabalho, que trabalho fantástico, olha gente. E é isso aí, meus amigos. Então, eu vou deixar o contato aqui do Beto. E você que sonha em fabricar o seu instrumento, você vai ter essa oportunidade, né? E futuramente, aí vocês entram em contrato, pode contar, pode formar turma. E ver com o Beto aqui, que ele que comanda o negócio, ele explica para vocês tudo direitinho aí. Falou, galera. Falou, Beto. Muito obrigado. Obrigado. Falou.